Dois preços para o mesmo produto. Você já se deparou com essa situação? Você está em uma loja e no mesmo produto consta dois preços. Um mais caro e outro mais barato. E agora, qual o valor eu devo pagar? Para quem não me conhece, meu nome é Beatriz Salles, eu sou advogada e antes de mais nada eu já peço para que vocês curtam esse vídeo e se inscrevam no meu canal para receber mais dicas. Bom, vamos lá. Se ocorreu essa situação com você, por exemplo, você está em uma loja e você verificou que o produto tem ali dois preços. Um preço mais alto e outro preço mais baixo. E aí, qual você deve pagar? Bom, você deve pagar o preço mais barato. É exatamente isso, tá? Ou se no seu produto consta ali o rótulo que consta o preço e você vai diretamente no caixa pagar o produto. Quando você está no caixa, a atendente informa que, olha, não é esse preço que está no produto, não. É esse preço aqui que vai aparecer na tela, que é um preço mais caro. Neste caso, também você deve pagar pelo preço mais barato, tá? Porque o consumidor, gente, ele não deve pagar pelo erro do comerciante, tá bom? Do empresário. Porque era para ser verificado antes, né, pelos funcionários que consta o preço errado, tá bom? Então, o consumidor, desta forma, não pode ser penalizado, tá? Agora, deixa aqui nos comentários se esse fato já ocorreu com você. Se vocês gostam de mais dicas como essa, são vocês me seguirem lá no Instagram e, obviamente, se inscreverem aqui no meu canal. Tchau. Tchau.